Bem-vinda no canal, meninas! Hoje eu vou estar trazendo uma hidratação pra vocês aqui É bem fácil, uma hidratação pra revitalizar o seu cabelo, ajudar a definir os cachos e tirar todo o ressecamento Meu cabelo hoje acordou aqui super revoltado, entendeu? Então hoje eu preciso fazer essa hidratação urgente Então, super recomendo essa hidratação para cabelos cacheados ou qualquer outro tipo de cabelo, liso ou ondulado Vai fazer os mesmos benefícios O cabelo cacheado vai só dar uma definição legal nos cachos, é muito bom pra quem tá passando pela transição capilar também Então vamos lá pra nossa mistura? E antes da mistura, já se inscreve no canal se você é novo aqui E se você já é inscrito aqui, não se esqueça de deixar aquele like aí, muito like, aperta o botãozinho de like Pode ajudar o canal aí a crescer mais e levar para novas pessoas e é de graça, hein? Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou estar utilizando pra fazer essa misturinha é o óleo de rinsino Eu vou estar colocando uma colher cheia de óleo de rinsino dentro dessa vasilha aqui Tá adicionando uma colher cheia de óleo de argã também aqui dentro O terceiro olhinho que a gente tá utilizando é o óleo de amêndoa, é uma colher também cheia O creme pode ser o creme da sua preferência, o que eu tô usando aqui é o da Scala Esse café verde, ele é maravilhoso, se você ainda não testou, vale a pena testar Quando você for aplicar a hidratação no cabelo, o seu cabelo precisa estar sujo, você não precisa lavar o cabelo Aqui eu vou estar deixando essa hidratação por 30 minutinhos, depois eu volto aqui com o cabelo lavado pra mostrar pra vocês Então meninas, voltei pra mostrar pra vocês o cabelo como ficou, né? Olha pra vocês verem que definição de caixinho, gente, eu amo o cabelo Quem aí também tá apaixonada pelo cabelo aí? Eu amo É aqui ó, pra você ver, já definindo aqui da raiz até o final Meu cabelo não é definir, é da raiz, ele só define assim as pontas no meio e tal Mas na raiz ele é bem complicado pra definição Mas nessa hidratação de hoje, ele deu uma encorpada legal Além de ficar super brilhoso, tipo assim, super macio, não tá pesado, sabe? De óleo nenhum Lavar, eu só usei duas vezes o shampoo pra dar uma lavada legal, sabe? Nele E não apliquei nenhum creme, não precisou, mas caso você precise, use, entendeu? Isso vale a sua preferência, eu não usei Pra finalizar o cabelo, eu usei esse creme aqui, o mesmo que eu usei pra hidratar Eu usei ele, porque ele deixa o cabelo bem mais solto, ele não deixa pesado, sabe? E nem com frizz no cabelo Bastante já definiu os cachos também Caso você tá passando pela transição capilar, essa hidratação de hoje é muito boa pra você E se você não tem o cabelo cacheado, mas queira fazer, pode fazer Os benefícios são os mesmos pro seu cabelo A única diferença pro cabelo cacheado que vai ajudar a definir mais os cachos E é isso, meninas Me diz aí se vocês gostam de vídeo como esse, de hidratação pro cabelo, nutrição Me deixa aí nos comentários E desde já já quero agradecer a todas as novas inscritas Um beijo pra todas vocês E vejo vocês no próximo vídeo, hein? Beijo, tchau, tchau